Hoje o treino é especial pra você que tá com o braço molinho, coloca uma blusa, que negócio fica assim, vai dar um tchauzinho com a coisa que tá sacudindo. Vou te ajudar hoje com os 5 melhores exercícios pra tonificar os braços. Mas antes da gente começar, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, roda a vinheta e vamos pro treino. Prepara pra começar? Primeiro, devagarinho, que é um aquecimento. Polichinelo, afasta as pernas, soco no chão. Faz força, objetivo aqui, lembra, já trabalhei nos braços, então bota a força aí. Vamos. Um aço. Um aço. Aí. Polichinelo, desenvolvimento, a gente vai empurrar pra cima e puxar pra baixo, ó. Empurra e puxa, empurra e puxa, empurra e puxa. E tu tá rindo, hein? Tô sorrindo. Nossa, todo mundo gargalhado. Empurra e puxa, empurra e puxa, vamos. Presta atenção que a gente vai pro chão na posição de prancha, barriga pra baixo, deita no chão. Aí. Sobe, desce, sobe, desce. Se você é iniciante, pode deixar, ó, seu joelho no chão. Se você já tá mais pertinho, pode tirar o joelho do chão. Vai subir. Corta na gal. Baixa no chão. Força. Com força. Vamos lá. Isso aqui, você vai lembrar nos próximos dias, hein? Vai doer o bíceps aqui, ó. Vamos. Vamos pro chão de novo. Mesma coisa, barriga pra baixo. Superman, puxa. Vai pro chão de cotovelos até travar aqui. Vamos. Puxa. 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 Bora. Vamos. Mais um pouco. Tá acabando. Muito bom. Respira. Foi o aquecimento. O treino vai ter sete minutos e um pouquinho. Vai ser de boa, vai ser tranquilo, mas você vai sentir bastante seus braços e eles ficarem durinhos instantaneamente após o treino. Anota aí. Esse treino aqui é um treino tensional de dentro do Fire 3D. O que é isso, você vai saber no final. Vamos de novo. Quinze segundos. Se prepara. Se não tiver tapete em casa, bota uma toalhinha. Se piso não for ruim, pode fazer sem nada mesmo. Não tem problema. Vamos lá? Soco no chão. Aumenta a intensidade se você consegue. Ó. Força. Força lá no chão, ó. Bate, ó. Força. Levanta e bate. Ó. Vamos lá. Concentra. 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 Bora. Aí. Concentra no desenvolvimento. Força pra cima e força pra puxar. Ó. Empurra e puxa. Empurra e puxa. Consegue mais? Fá saltando. Bora. Em cima. Empurra e puxa. Presta atenção que a gente vai cair no chão com a barriga pra baixo. Vamos lá. Prancha, sobe e desce. Joelhinho de chão sem iniciante. Sobe. Desce. Sobe. Desce. No começo vai ser difícil, mas com o tempo você vai ficando mais fortinho. Se cansar, segura, tá? Segura. Fica. Consegue. E vamos de novo. Ai, eu tô gravando de óculos. Agora eu não sei como. Acorda. Força. Bate com força lá no chão. Vamos lá. Tem que botar força. Não é assim, ó. Agora o braço mole. Vai. Bate no chão. Vamos. Com força. Lembra da vó? Lavando roupa. No tanque, nas antigas. Tá sim. Pro chão. Antiga, hein? Nas antigas. Puxa. Força. Para trás. Queimando gordura também nas suas costas. Bora. Estou deixando tudo ali. Muito bom. Segunda rodada já foi. Respira. E vamos para a terceira. Treino tensional. Faz o quê? Deixa tudo durinho. Acaba com aquela moleza que tem nos seus braços, nas suas pernas. Hoje a gente tá falando de braços, costas, peito, ombros. Tudo isso a gente tá trabalhando nesse treino. Fechada? Vai, Paola. Vamos lá de novo. Soco no chão. E é o último. O último tem que ser o melhor de todos. Bota mais força, mais energia. E acelera aí. Vamos lá? Preparou? Afasta as pernas. Soco com força lá no chão. Bora. Vamos lá. Continua. Acelera. Se cansar, ó. Uma perna em cada vez. Bora. Bora. Politeiro de desenvolvimento, lembra? Empurra e puxa. Empurra e puxa. Consegue mais? Soltando. Vamos. Quanto mais intensidade você botar, mais gordura vai queimar e mais rápido vai ficar durinho de pra cima. Vamos. Empurra e puxa. Empurra e puxa. Vamos. Puxa. 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 Muito difícil? Segura, ó. Mantém. Consegue mais? Não se... Poupa. Não enrola. Velocidade que você quer o seu braço bonito. Prepara para a corda, força, consegui dar um saltinho, vamos, com força, vamos lá, 10 segundos, vamos, vamos desistir agora, sei que está doendo, está pesado o braço já, faz parte, se não estiver assim, vai ter resultado, puxa, é difícil de sustentar, vamos lá, puxa, puxa, vamos embora a gordura das costas também, vamos lá, muito bom, o melhor barulhinho da vida é esse aí, né, ó, esse treino, como eu falei lá no início, é um treino tensional, o que ele faz? Você perder gordura e ficar com o corpo firme, quando você não faz exercícios tensionais, faz só exercício aeróbico, seu corpo fica mole, braço mole, barriga mole, perna mole, a gente não quer isso aqui, então, talvez você não tenha nunca experimentado nenhum treino queimador do protocolo, são dois tipos que você precisa, treinos queimadores que tiram a gordura e tensionais que constroem o corpo firme, sem flacidez. na descrição desse vídeo tem um link para você experimentar um treino completo do protocolo Faire 3D, dos queimadores que você não fez, e se você já está aqui há um tempo, já é inscrita no canal há bastante tempo, está pronta para virar uma aluna, uma gata da elite, ter o passo a passo na forma da sua mão, para ter mais resultado e muito mais rápido, na descrição desse vídeo também tem um link para você virar de uma gata da elite, fechado? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, até mais, tchau, até a próxima!